Fala agora, gente, da situação no sul da Bahia com relação ao combate de incêndio no Parque Monte Pascoal em Porto Seguro. Esse aí ganhou reforço, né? Os brigadistas já estão atuando na região há mais de uma semana e agora foram mais de 30 brigadistas que chegaram por lá e também mais duas aeronaves. Lara vai atualizar pra gente como é que está a situação no Parque Nacional. Oi, Lara! Exatamente isso, Silvana. Foram enviados 35 bombeiros militares e duas aeronaves modelo Air Tractor com o objetivo de auxiliar nesse combate a esse incêndio que atinge o Parque Nacional e Histórico de Monte Pascoal, Silvana. Esse combate ao incêndio começou no último dia 14. Ao todo, mais de 200 hectares de terra já foram destruídos, como você também já reforçou, mais de 200 brigadistas e voluntários. Ele atuou nesse combate a esse incêndio. Existe uma suspeita de que esse incêndio, inclusive, tenha sido provocado pela ação humana, mas não há registros de feridos. A iniciativa conta com a mobilização da Secretaria do Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros Militar e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o INEMA. Também vale ressaltar que esse parque, o Parque Nacional e Histórico de Monte Pascoal, ele está localizado no extremo sul da Bahia e ele é o único do país a receber essa classificação de um parque histórico, justamente por abranger a primeira porção de terra que foi avistada pelos portugueses, Silvana, além de uma diversidade da fauna e da flora. Então, um parque importantíssimo, né? Por isso, toda essa necessidade, toda essa mobilização para tentar conter esse fogo. A Secretaria do Meio Ambiente reforça também que qualquer sinal de incêndio, a população deve entrar em contato através do 193, Silvana.